Calma, calma, essa história ela tá muito mal contada, para Eu não quero levar problema pra casa, fala E eu, uvo, sei, foi culpa do Renan, vem Eu explico tudo, essa cena que cê tá vendo Como não se engana, sua amiga gosta de banana Cinco por semana, deita, rola e dorme na savana Ela finge que é sua amiga fiel, mas não se engana Às vezes ela me mama, brincadeira não me bate não Pelo que eu conheço, tu quer resolver tudo na mão Vem se tira esse teu ódiozinho do coração Esse teu veneno forte com duas gotas de limão Suba, amiga, tá, tá, larico Ela mente pra tu, que me leva Subora, tentação, zero grau, um pulo Quando ela me vê, faz igual o pi, cachorro Pelo jeito essa bolsa não vai dar luz Não vai te impedir de ficar louca Sei que tá com raiva em cada palavra que sai da tua boca Só me lembra de você sem roupa Fofoca de amiga, esse não acredita Não faz essa cara, nega, cê tá tão bonita Chamada perdida, disse que não vai mais sentar Culpa das amigas da larica Talarica, safada, raspa canela A canha é fraca, amor, eu prometo a culpa é toda dela E me ligou no outro dia, chamei de donzela Pediu pra chamar na cama, só que no ouvido dela Ei, princesa, toda vez que tu sai e tuas amigas faz a festa Escrevendo que me ama e que quer beijo na testa Pois tu tá reclamando que o L só não presta Mas isso não pode não Tu sabe que basta eu fazer uma ligação E os vizinhos perturbando Dizendo que vai chamar a polícia pra mim Mas a delegada é doida pra provar minha cara Não tô nem vendo Amor foi ela que deu em cima de mim E que a amizade de vocês é blindada e vai até o fim Lá eu desconfiei, tô pra ganhar um aê Tua amiga com o meu cheiro é o mesmo perfume francês Que eu comprei por coincidência no Outlet Onde eu conheci a Roberta, Patricia e a Janete Minha louca de salto na Carol Juliette Quando eu gravo ela mamando no banheiro do tipo Foi quando tudo aconteceu Eu não sei como aconteceu Muita sugesta que ela deu E o nervosismo já bateu Eu ativei o modo cabra da peste Ela toda bagunçada fingindo de garçonete Sua amiga da-da-da-da-larica Ela mente pra tu que me leva pro suco Quora tentação, zero grau no pulco Quando ela me vê faz igual o pi Sua amiga da-da-da-larica Ela mente pra tu que me leva pro suco Quora tentação, zero grau no pulco Quando ela me vê faz igual o pikachu Talarica Eu juro que eu não lembro o nome da família A que me manda DM bem safadinha Toma cuidado em quem você confia Fica tendo em cima de mim Tchau Tchau